Você já ficou magoado com alguma coisa que você ouviu na igreja? Ou você levou uma cajadada daquele que está à frente do povo? Se a tua resposta for sim, o vídeo de hoje vai tratar sobre comportamento entre a igreja e entre o ministério. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Você que me assiste deve ter conhecido ou conhece aqueles irmãos que atendem uma obra, que são ríspidos, enérgicos e que não tem misericórdia nenhuma das ovelhas e que gosta de descer o cajado na cabeça das ovelhas, não é? Você acha que essa postura é corretamente bíblica de uma pessoa que foi separada para cuidar do rebanho de Deus? Você sabe o que significa a palavra apacentar? No transitivo direto, figuradamente, apacentar quer dizer dar alimento espiritual, guiar e cuidar. Guiar a ovelha para que ela não venha caindo em buracos ou precipícios ou até mesmo andar entre espinhos. Todos sabem que Deus dispensou o dom de pastor. E todo ministro que está diante de uma igreja, ele tem que ter o dom de pastor mediante o que está inscrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Um irmão que está diante de uma obra atendendo uma igreja, ele deve apacentar, já que ele exerce uma posição com o dom de pastorear. Ele deve ter o dom de pastor, o dom de cuidar, o dom de guiar, o dom de acarinhar as ovelhas. Se existe um irmão que está à frente de um povo, ocupando um ministério, exercendo uma função de cuidar do rebanho, das ovelhas, e ele não trata as ovelhas como deveria, não cuida, não zela, não trata com amor as ovelhas do rebanho de Deus, ele gosta de bater nas ovelhas, espancar as ovelhas. Muitos acham que para separar um irmão para o ministério, ele não precisa ter o dom, não precisa ter dom nenhum. E até alguns dizem, vamos colocar esse irmão para atender a obra, depois Deus vai dar os dons e as ferramentas necessárias. Mas será que funciona assim? Será que não deveria ser ao contrário? Separar um irmão que manifesta nele o dom de pastorear, o dom de cuidar das ovelhas? Porque aquele que não tem o dom de apacentar, ele vai espancar as ovelhas e dispersar as ovelhas do rebanho. É isso que acontece. É por isso que existem vários brutamotes ignorantes espancando e judiando as ovelhas. Isso não é só dentro da congregação cristã no Brasil, isso é em várias, inúmeras denominações evangélicas. Aí aqueles que ficam procurando ver falhas e contradições naquilo que eu falo, vai dizer, mas você não falou que a congregação é uma igreja perfeita? Você não falou que a congregação é uma igreja especial? Tem essas coisas na CCB? Tem sim essas coisas, infelizmente. Sabe o que acontece? Eu já falei diversas vezes aqui no canal. A congregação cristã no Brasil tem uma doutrina bíblica, é uma igreja muito especial, que tem um movimento espiritual dentro dela, algo inexplicável, um crescimento extraordinário, sem usar meios de comunicações. Eu, como membro da congregação cristã no Brasil, eu falo assuntos aqui concernentes à palavra de Deus autonomamente. Eu não tenho vínculo nenhum com a instituição no quesito dos meus vídeos. Eu os faço independente. Eu faço por minha livre e espontânea vontade. Mas a congregação cristã no Brasil, ela em si, o ministério, a instituição, não usa os meios de comunicação e cresce de uma maneira vertiginosamente. Tem uma liturgia linda, tem um andamento de culto maravilhoso, só que é uma obra perfeita em corações imperfeitos. Se alguém vem aqui no YouTube falar mal da congregação cristã no Brasil, o problema não é na congregação cristã em si, nem na doutrina, mas o defeito está nos homens. É uma obra linda, uma obra perfeita em homens imperfeitos, homens faltosos e errantes. É isso que se deve pôr na cabeça. Há uns meses atrás eu recebi no WhatsApp um trecho de um pequeno áudio de uma pregação do nosso irmão Cláudio Marsola, o ancião que está na presidência das reuniões no Brás, em São Paulo, na nossa sede mundial. E infelizmente eu não consegui encontrar esse áudio. Em um determinado trecho desse áudio, o nosso irmão Cláudio Marsola, ele manda um recado para os homens do cajado. Aqueles que gostam de meter o cajado na cabeça das ovelhas e machucar as ovelhas. Aqueles que usam o púlpito para ofender as pessoas. O irmão Cláudio Marsola na pregação, ele dizia assim, As ovelhas vêm aqui na casa de Deus buscar a palavra, buscar um conselho, buscar um abraço. E você diz a elas, aqui não é teu lugar, vai embora que aqui não é mais teu lugar. Por um acaso você é dono da obra? Você tem céu para dar para alguém? Você é dono do púlpito? Você manda na igreja? Muitas vezes essas almas, esses irmãos e irmãs, vêm até a congregação com a lata vazia, acabou o alimento, com conta de água, de luz para pagar, ou a conta de água e luz cortada, e você manda essas almas embora aqui de dentro, dizendo que aqui não é mais o lugar delas? O irmão Cláudio Marsola disse, Se vocês ouvirem isso de algum pregador, gravem e mandem para o braço. Foi isso mesmo que ele falou. Eu queria ter achado o áudio para colocar aqui para vocês escutarem. E ainda o irmão Cláudio disse, Não é Deus que manda falar essas coisas. Alguém pode dizer, Mas tem que ter doutrina na igreja. Tem que ter doutrina. Aquele que está na frente do povo, ele tem que ensinar com amor. Eu vou ler um trecho aqui da palavra, para vocês entenderem como que o homem de ministério tem que atender a obra. Como que ele tem que tratar as ovelhas. Vamos ler primeiro a Pedro, capítulo 5, do versículo 2 ao 3, que diz, Vocês viram aqui? Para apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele. Cuidar. Cuidar não é espancar as ovelhas, não. Não é descer o cajado nas ovelhas. Você sabe por que o cajado de pastor tem aquela curva? Quando a ovelha está querendo desviar do rebanho, ele vai lá com amor, pega e coloca aquela curva no pescoço da ovelha e puxa a ovelha de volta para o rebanho, de volta para o redil. Não por força e nem violência, e nem por torpe ganância. E diz mais abaixo, e não tendo domínio sobre a herança de Deus. Saiba você que me assiste, que se você está à frente de uma obra, saiba que as ovelhas não pertencem a você não. As ovelhas foram compradas com sangue precioso, imaculado do Senhor Jesus. E se você perder qualquer uma das ovelhas, pode ter certeza que você vai ter que dar conta delas para entrar lá na glória de Deus. Só que também nós, como ovelhas, presta bem atenção no que diz aos hebreus no capítulo 13, no versículo 17. Está cumprindo o que eu falei para vocês aqui. Aquele que perdeu uma das ovelhas vai ter que dar conta dela. Como aqueles que iam dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não você seria útil. Então, os condutores das ovelhas de Deus, aqueles que o Senhor colocou para conduzir, guiar o rebanho, para sentar com o dom de pastor, devem fazer isso com alegria, sem violência e torpe ganância. E as ovelhas do Senhor Jesus, que somos nós, devemos, tá, nos sujeitar a eles, porque eles velam das nossas almas, tá. Os que têm o verdadeiro dom de pastor, os que têm o verdadeiro dom dado por Jesus Cristo, eles têm amor pelas almas e velam pelas almas, porque eles sabem que eles vão dar conta de cada uma das ovelhas que o Senhor entregou na sua mão. Eu tenho recebido inúmeras mensagens, inúmeras reclamações, por e-mail, pelo Instagram, pelo Messenger, né, da página do canal que eu tenho no Facebook. E até mesmo no meu perfil do Facebook, muitos têm mandado mensagens contando experiências, casos e muitas coisas que vêm acontecendo. Não é tudo aquilo que vem até mim que eu posso divulgar e publicar aquilo no canal. Mas eu achei importante fazer esse vídeo, porque, infelizmente, existem, não só dentro da congregação, como em várias denominações, que o meu canal, graças a Deus, ele é visto por pessoas de vários credos religiosos, não só pela irmandade da congregação cristã no Brasil. Isso me alegra muito. Existem pessoas que não são cristãos, que não professam uma crença religiosa e nem frequentam a igreja, mas que acompanham o meu canal e gostam do meu conteúdo. Então, eu achei importante passar esse assunto, baseado na Bíblia, não citei nome de ninguém, não falei nome de pessoa alguma, mas que fique uma alerta, que o rebanho de Deus deve ser tratado com amor, tem sim que doutrinar o rebanho, tem que admoestar a igreja, mas com amor. E uma das pregações do nosso irmão Cláudio Marçola, ele diz que o que leva à igreja não é a ignorância, não é a rigidez, mas é o amor. Então, está aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o teu like, o teu joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho da notificação para que você possa receber notificação quando eu postar novos vídeos. E compartilhe esse vídeo com quem você sentir alegria de transmitir essa mensagem para outras pessoas também. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.